Eu fui numa festa de fioleiro Eu levei por troça meus companheiros Nessa turma nossa eu fui tão parceiro Quando eu fui chegando eu gritei Um viva de voz ativa chama o festeiro O festeiro veio e nos deu a mão Aqui tá o nenete e o zé pinhão Um toca viola e outro violão E o seu nininho na nossa zona Com a sua sanfoneira por razão Já me deram pinga mas tava quente Eu bebi um pouquinho e fiquei contente Eu bebendo um pouco eu fico valente Eu fui traquejado, chapéu quebrado Té no passado e lençou na frente Tinha muita gente, oi que festa boa Frango recheado e muita leitoa Tinha chá com bolo e café com broa Tinha bate-pé, tinha por gazão Tomando o quentão de caninha boa Na minha saída eu me despedi Peguei na viola e cantei pra ouvir Ao senhor festeiro que estava ali Eu bebi bastante ao sair por diante Eu tomei quebrante, eu quase morri Eu te amoi quebrante, eu até a noite Eu te amoi quebrante, eu só vi quebrante Legenda Adriana Zanotto